Saudações, neste vídeo eu mostrarei um caso da síndrome da artéria cerebral média hiperdensa, ou síndrome da artéria hiperdensa. Então você já reparou que estamos aqui com uma tomografia computadorizada do crânio, cortes no plano axial, e nós janelamos para bem escuro e bem granulado. Isso para acentuar a hiperdensidade dos vasos. E você observe que os vasos normais são levemente hiperdensos em relação ao parênquima. Veja aqui as artérias vertebrais, levemente hiperdensas, a artéria basilar, levemente hiperdensa em relação ao parênquima. Aqui os seios cavernosos também, as carótidas internas, aqui tem placas calcificadas nas carótidas. E você veja aqui as cerebrais médias. Observe aqui a cerebral média esquerda, ela é levemente hiperdensa em relação ao parênquima, isso é normal. Agora observe a cerebral média direita. Veja que ela deveria ter a mesma densidade da esquerda, entretanto ela é muito hiperdensa em relação ao outro lado. Sobressai, destaca essa hiperdensidade. Exatamente isso é a síndrome da artéria hiperdensa. E por que ela está assim? Ela está assim porque tem um coágulo dentro dela, tem um trombo dentro dela. Se tem um trombo dentro dela, esse trombo obstrui o fluxo e vai levar a um infarto, a um AVC isquêmico no território da artéria cerebral média. Então o sinal da artéria hiperdensa é um sinal de que tem uma trombose dentro dessa artéria, ela está obstruída por um coágulo. E portanto um sinal de que isso aí vai evoluir para AVC isquêmico, ok? Então nesse vídeo o objetivo era esse, obrigado e até o próximo.